Você tá acompanhando aquela que é moda agora, é fumar pendrive, ô Lindinho? Você tá vendo que tem um monte de gente fumando pendrive? Tem, tem. É uma fumação de pendrive, né? Sabe o que eu acho? Fumam uns 10 giga por dia. Eu acho que... VSM é uns tera, né? Eu acho que... VSM no jogo ontem, eu acho que ele fumou uns 10 giga, cara. 10 giga? Eita. Eu acho que... Não tem... Não tem drogas, né? Nesse cigarrinho, é só fumacinha, não é? Eu nem sei, cara. Porra, nem sei também, cara. Mas eu sou estranho, Lindinho. Se é pra fumar, eu vou meter um... Não, se for pra mim fumar, eu vou usar droga mesmo. Não vou ficar soltando fumacinha, não. Não sou chão.